Fala minha galera do Mundo Brasil, estou por aqui para mostrar para vocês como é que vai ser a representação da Carta Equila do Tangará Meu conterrâneo, amigo, particular, meu grande amigo Carlão Vamos lá para o final da pista, vamos? A gente vai mostrar para vocês como é que vai ser a apresentação da Carta Equila do Tangará Carlão Rodrigues, como já está na pista aí, montando a Belinda Jack, representando bonito Aras Pimentel, estou por aqui para mostrar para vocês como é que vai ser a apresentação do Rio Grande do Carlão Autorizou o Carlão, o Carlão que vem chegando, já passa a lá de posição, legal Olha o Carlão montando a Belinda Jack Animal vem pelar de tordeira, animal quer produção, o Roland Jack a meia-oito aqui do grupo E Metel Bonito, vai Carlão descendo, Franca Macanho, vai descer que ele brincai Olha o goi Vai montar, vem meu senhor, chegando aqui, nos manda o Parque Pai Filha Bahia, chegando a gente Primeiro boi do Carlão no meio das faixas, montando a Belinda Jack, eu estou por aqui prontinho, preparado Para mostrar para vocês como é que está acontecendo, o oferecimento aí de 3N 3N galera, é uma empresa consolidada há mais de 20 anos no mercado É uma empresa que tem nome, confiança e credibilidade Você que quer ser parceiro da 3N, você que busca aí, que tem criatório de camarão Que busca conhecimento e tornar o seu negócio aí mais lucrativo e sustentável Seja parceiro da 3N, eu sou parceiro da 3N E recomendo vocês se não bem O Carlão passou do bem estar e não parou Acho que ia ter que voltar para dar uma olhadinha, né Isso Quem está dando aquela examinada no animal É isso aí Galera, então chama no like, ativa o sininho, que eu estou por aqui pronto e preparado Para mostrar para vocês tudo o que está acontecendo aqui na grande raqueada do Parque Almeida Soriano Estamos em Cajueiro, né, na terra aí da casa do Apolo Então vamos com a gente Chama no like, ativa o sininho, que eu estou por aqui pronto e preparado Para mostrar para vocês No oferecimento de fumo desfiado, é fumo do Chico Alô Chico Alfredo, bom do Brasil Fumo do Chico, presente aí agora também no Maranhão Presente na Bahia, no estado do Rio Grande do Norte Aparece ou no Pernambuco você vai encontrar o fumo desfiado, é o fumo do Chico Mas lá no Brasil Para quem é maior inscrito ainda no canal, já se inscreve, chama no like, ativa o sininho Que eu estou por aqui, prontinho e preparado Galera, vou ver se eu consigo postar para vocês Uns cinco vídeos hoje, tá Vou deixar vocês sabendo aí quem for os vaqueiros Galera, quem quiser A galera está muito encontrando dificuldades Para assistir a vaqueirada, né Então entra lá no meu vídeo E nos comentários, eu deixei lá fixado um comentário Um link, tá Está fixado lá o link para poder vocês assistir aí X1 Vaqueirada ao vivo Lá vem o Carlão de novo, mais um boi Segundo boi do Carlão no meio das faixas, né Boivaldo, galera Estamos aí com a mais nova lançamento agora, né A quinta edição aí da Vaqueirada da Sorte É um caminhão equipado para o Rodal Brasil Mais uma RAM 250, 350, né Então tem cotas promocionais Você que não comprou ainda O link vai estar aqui nesse vídeo No final, fixado nos comentários Vai lá, arrisca, tá Quanto mais cota você comprar, mais chances você tem de ganhar Vaqueirada da Sorte, né Se você pode confiar Quinta edição lançada aí Mais um caminhão que pode ser seu Tá bom, já está por aqui, né Dois boi no meio das faixas Mas eu vou pro Carlão, eu estou por aqui pronto, preparado Vou mandar um alô, mandar um abraço Agradecer a cada um de vocês, meus seguidores Galera, que não for inscrito no canal, galera Nos ajuda aí Se inscreve, deixa o like, tá Para nos fortalecer aí Sempre fica deixando o like aí Vai nos fortalecendo Vai nos ajudando aí Fazer com que nosso canal Alcança mais pessoas E cresça aí, tá Então muito obrigado a cada um de vocês Que são nossos seguidores Chama do like Eu estou por aqui Prontinho e preparado No oferecimento de PDM PDM é a marca que veste o vaqueiro Pé de Mourão Se você estiver pronto Preparado e querendo Use a marca PDM Alon já está se preparando Para correr o seu terceiro boi Então vamos lá Corrida para a faixa A gente mostra para vocês Como é que vai ser aí A terceira carreira do grande Carlão Terceiro boi da cartepila Tangará fake em meia das faixas Restando só mais um boi Para o Carlão cravar a sua senha Vamos torcer que ele Bata a sua senha, né galera Eu posso estar posta Nesse vídeo para vocês aí Com as quatro Com os quatro boi Em meia das faixas E a senha cravada aí Para a disputa final No domingo, né Então é isso aí Galera, muito obrigado A cada um de vocês Nós vamos por aqui Mandando um alô Mandando um abraço E agradecendo a vocês Arroio bom Arroio Mariano Arroio Mariano aí Diretamente de Garanjo No Pernambuco Para todo o Brasil Eu uso na minha mesa Arroio Mariano E recomendo você também Estar usando aí A marca Arroio Mariano Carlão na pista aí Para correr o seu último boi O boi de cravar a sua senha E aí galera Carreira de boi É muito complicado Cada carreira Tem uma história diferente Eu jurava que esse boi Ia tirar os pés E botar o lombo A água pediu um pouquinho O Carlão Segurou e soltou Quando soltou O boi rendeu Ele deu aquele Supar para show Que o boi ia dar ponto Mas o boi se segurou Se não deu ponto O boi O rabo escapuliu da mão É assim mesmo galera O Carlão vem aí O Carlão vem aí